ae saia gente vamos que vamos já tá arrancando os topos dos pés da árvore ali que já foram cortadas a máquina aí tem força aqui brevemente vai ser a terraplanagem pessoal da alça viária vai ser uma pista uma nova pé vai ser uma alça viária da bs-101 a l 205 joaquim homens a usina grisa e estamos aqui em primeira mão aí a retroescaladeira e a movimentação é essa né aí e aí Aí é o Mauro Moura passando Mauro Moura passando aí E o movimento é esse pessoal hoje Aí é só o aquecimento aí na limpeza E para a semana já é a compilação do pau Já é a terraplanagem Aí é a famosa retroescavadeira Aí tem força, né? Não tem topo que não arranque Olha só ali, dá um close aqui A bunda ali é um pouco E aí Tá aí tem força, galera A bicha chega em pena E aí 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 E aí